E aí, buzineiro, beleza? Space Fox aqui já prontinho, uma reinstalação. É isso aí, tira de um carro, passa para outro. Aqui foi direto no volante e olha que legal, tocando junto, né? Tem uma caracol original, ficou junto com a marítima. Vai, buzineiro! Olha aqui, vou mostrar para você. Quando você dá um toquinho sutil no volante, não entra a marítima, mas chegou o dedo. O cara não entendeu o recado? É isso aí, buzineiro!